E aí, beleza? Deixa eu te fazer algumas perguntas aqui sobre direito tributário. A primeira pergunta é a seguinte, você sabe o conceito de tributo? Artigo 3º do CTN. Segunda pergunta, tá lá no artigo 148 da Constituição Federal. Quem é que pode instituir empréstimos compulsórios? Terceira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, o imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica? Me responde aí. Quarta pergunta é a seguinte, as taxas tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia? Quinta pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, a contribuição de melhoria, ela tem como limite total a despesa realizada e qual é o limite individual? São essas cinco perguntas que já foram questão de prova que eu vou fazer com você agora em mais um dia do Desafio Vadimeco. Meu nome é Paulo Machado, eu sou professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos no Distrito Federal, sou advogado e criador do programa Tropa da Aprovação. Vamos lá? Cinco questões de Direito Tributário. E se você gostar, não esqueça de deixar o seu curtir e não esqueça de comentar aqui embaixo o desafio Vadimeco. Ontem eu resolvi questões de processo civil e direito administrativo, amanhã eu vou resolver questões de direito notarial e registral. Sexta-feira eu respondo questões de direito comercial. O tempo todo eu estou aqui na minha página, no meu canal, respondendo questões de prova. Vamos lá! A primeira pergunta que eu te fiz, e aí? Já sabe? Qual o conceito de tributo? Eu vou falar para você aqui uma questão que caiu na prova de tabelhão do Estado do Maranhão no ano de 2011. E aí você me diz se a questão está verdadeira ou se está falsa. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Verdadeiro ou falso? E aí? Dá uma pausa no vídeo aí e analisa. Vamos analisar? A questão verdadeira. Vamos analisar isso aqui, pessoal. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Querido, tributo você tem que lembrar, é uma prestação pecuniária e é compulsória. Você não tem opção de pagar ou não, ok? É por isso que você não pode confundir tributo com tarifa. Porque a tarifa, você pode aderir a ela ou não. Então, agora tributo não, tributo você é obrigado. Mesmo que você não queira, você tem que pagar o IPVA. Mesmo que você não queira, você tem que pagar o imposto de renda. Porque é uma prestação pecuniária compulsória, beleza? Seguinte, aí ela, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Querido, não vamos confundir multa com tributo, tá? Não vamos confundir multa com tributo. Você não paga o imposto de renda como forma de punição por um ato ilícito que você praticou. Você não paga imposto sobre produtos industrializados porque você praticou um ato ilícito. Tributo não pode ser como resultado de imposição por conta de uma prática ilícita que você eventualmente tenha praticado. Perfeito? Então, se liga no movimento. E terminando a questão. Instituído em lei, gente, tributo tem que ser instituído em lei. Ok? Lei aqui no sentido amplo. Lei ordinária, lei complementar, medida provisória. Eventualmente pode instituir tributo também. Perfeito? Então, o que eu não posso é ter atos infralegais instituindo tributo porque aí nós teríamos, sem dúvida alguma, afronta ao princípio da legalidade tributária. Perfeito? E ainda mais. E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Gente, a cobrança do tributo é feita mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Quer dizer o seguinte, não interessa se o cara quer ou não cobrar. Aquele que ficou responsável em arrecadar o tributo, ele é obrigado a cobrar. Então, não adianta pedir para o seu pai, para o seu tio, para ele não cobrar o tributo porque ele está no local lá onde ele pode deixar de cobrar. Porque a cobrança é atividade plenamente vinculada. Então, o tributo é tudo isso aqui. É uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Artigo 3º do CTN. Beleza? Anotou aí? Então, vamos lá. Segunda questão do dia, também cobrada na prova de tabelião do Estado do Maranhão. O empréstimo compulsório, conforme a Constituição Federal, somente pode ser instituído pela União, sendo que os estados e os municípios não podem exercer tal competência. E aí? A questão está dizendo, prova de tabelião do Maranhão, que somente a União pode instituir empréstimos compulsórios. Verdadeiro ou falso? Estou esperando a sua resposta. Verdadeiro, pessoal. Somente a União, somente ela pode instituir empréstimos compulsórios. Diga de passagem, tem que ser por meio de lei complementar. Está lá no artigo 148 da Constituição. Anote aí. Vamos lá. Questão número 3 de direito tributário do desafio Vadimeco de hoje. Lembrando que amanhã tem questões de direito notarial e registral. Ontem teve de processo civil e administrativo e segunda teve constitucional e civil. Quarta questão, cobrada na prova de tabelião de São Paulo, prova feita pela VUNESP. O imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. E aí? O imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro nos termos do artigo 16 do CTN. Querido, quando você paga o IPVA, eu sei que o imposto é sobre propriedade de veículos automotores. Mas perceba que essa afirmação está correta. Ele tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Você não paga IPVA porque necessariamente o poder público está arrumando as vias para o seu carro transitar. Nada mais é errado do que isso. Eu sei que é contraintuitivo, mas a definição de tributo nos leva a isso. O fato de eu ter arrecadado, eu Estado, ter arrecadado dinheiro com IPVA não me obriga a pegar aquele dinheiro e invertir nas rodovias. Se ligou no movimento, é isso aí. Artigo 16 do CTN. Questão número 4 de hoje. Questão número 4 de hoje que diz respeito a taxas. Quantos tipos de taxa nós temos a princípio, hein pessoal? Vocês lembram? Taxa de polícia e taxa de fiscalização. Tá lembrado disso? Vamos para a questão. As taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Vamos resolvendo por partes, sim ou não? Sem dúvida, né pessoal? Taxa tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Até aqui está correto. Ou a utilização, ou então pode ser a utilização, efetivo ou potencial de serviço público específico e divisível, prestada ao contribuinte ou posta à sua disposição, não podendo ter base de cálculo própria de impostos. Verdadeiro pessoal. Quando ele falou que as taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, temos aí uma taxa de fiscalização. E nós teremos aqui pessoal, nessa segunda parte, deixa eu achar. Ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestada ao contribuinte ou posto à sua disposição. Aí nós temos a taxa de serviço público, ok? Então, temos taxa de serviço público e temos a taxa de polícia. Então, taxa de polícia está aqui no início e a taxa de serviço público específico e divisível está na segunda parte. Artigo 77 do CTN. Anote aí, artigo 77 do CTN. Bom, e a última questão de hoje é sobre direito tributário. Lembrando você que amanhã tem mais questões. Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal e ativar as notificações. Não apenas se inscreva, ative as notificações, porque aí todo dia chega mensagem para você com novos vídeos. A última questão de hoje é assim. A contribuição de melhoria é instituída para fazer frente ao custo de obras públicas. Sem dúvida. Contribuição de melhoria é feita exatamente para isso. Para fazer frente ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária. Você mora em um determinado local, aí o Estado fez um parque. Vamos imaginar que você morasse aqui pertinho do Parque de Águas Claras. Foi construído o parque, seu apartamento valia 200 mil, ele passou a valer 230 mil reais por conta da obra que o Estado fez. O Estado tem direito de cobrar aí, de fazer aí a chamada, de estabelecer aí, de instituir a chamada contribuição de melhoria. Porque ela serve para isso. Eu ainda nem entendei a questão, né? A contribuição de melhoria é instituída para fazer frente ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária. Perfeito. Tendo como limite total a despesa realizada, que terá o valor dividido igualmente entre todos os beneficiados. Verdadeiro ou falso? A primeira parte está correta. E a segunda? Tendo como limite total a despesa realizada, que terá o valor dividido igualmente entre todos os beneficiados. Falso. Pessoal, realmente, o limite total da contribuição de melhoria é a despesa realizada. O Estado gastou ali, sei lá, 5 milhões. O máximo que ele pode dividir entre os contribuintes é a despesa total. Agora, não vai ser distribuído igualmente entre todos os beneficiados de jeito nenhum. Por uma questão simples, querido. A minha casa valorizou 200 mil, a casa do Cleiton valorizou 100 mil, a casa do João valorizou 40 mil. Então, não é justo que você cobre essa contribuição de melhoria de forma igual, sendo que eu tenho pessoas em situações diferentes. Isso ofenderia gravemente o princípio da isonomia. E a resposta está no artigo 81 do Código Tributário Nacional. Beleza? Tranquilo? Então, se fez sentido para você, eu quero que você deixe o seu curtir, eu quero que você comente aqui embaixo. Desafio Vadimeco e eu quero que você chamem os amigos para participar também das outras gravações. Amanhã tem mais. Beijo no coração, tamo junto. Esse é o Desafio Vadimeco.